Após Carmen Lúcia fazer o que jurou de pé juntos que não faria e pautar o habeas corpus de Lula, produziu-se um fenômeno bastante estranho e que eu nunca tinha visto acontecer. Enquanto grande parte da esquerda dizia que estava tudo perdido, que o Lula ia para a cadeia sem nem ter apreciação do seu habeas corpus no STF, e depois que mesmo apreciando o habeas corpus o Lula ia ser liquidado na quinta-feira mesmo, que não tinha esperança alguma, a direita estava temerosa e cautelosa. Mas depois que o Lula obteve o 7 a 4 no STF, o que é que acontece? A esquerda continua duvidando e a direita caiu no desespero, dizendo que acabou, que o Lula vai ganhar no STF. A direita entrou praticamente em um processo de histeria por conta da vitória de Lula na quinta-feira, 22 de março de 2018. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania e ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este e todos os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Os golpistas mais vistosos nesse processo são Joyce Hasselman, ex-veja, hoje na Jovem Pan, e youtuber conhecida pelo seu histrionismo e pela obsessão com o PT. Hasselman é ligada ao movimento fascista, movimento Brasil Livre, MBL. Outro que acha que Lula já ganhou é o youtuber Mamãe Falei, também ligado ao MBL. Outros que também falaram sobre o caso foram Diogo Mainardi, que se refugiou na Itália por conta dos muitos processos por calúnia e difamação em que ele foi condenado, e os seus dois robozinhos que juntos fazem o site protofascista chamado Antagonista. Por último, ele, sempre ele, o mordomo da direita brasileira, Merval Pereira. Outro que também concorda que o Lula está para obter uma grande vitória nessa guerra pela liberdade, pela verdade e pela justiça que lhe vem travando. Vamos ver algumas das manifestações dos fascistas. Joyce Hasselman é uma musa fascista ligada ao MBL e reclamou dos direitos do ex-presidente terem sido respeitados e acha que é um jogo de cartas marcadas e que ele vai vencer no STF no dia 4 e vai obter o habeas corpus. Já o Mamãe Falei, esse rapazola ligado ao MBL, ele já tem uma tese mais elaborada de que algum ministro do STF vai pedir vistas do processo e assim como o Lula recebeu uma liminar do STF que não pode ser preso até o julgamento do seu habeas corpus terminar, aí o Lula vai ficar indefinidamente livre por conta desse pedido de vistas. O que é pedido de vistas? O ministro do STF pega e fala, não, eu quero estudar esse processo, vamos parar ele aqui, eu vou levar para a minha sala e vou estudar esse processo. E é isso que o tal Mamãe Falei está dizendo que vai acontecer, que ele acha que vai acontecer e aí acabou a prisão do Lula. Já o antagonista, ele foi mais seco e mais amargo na sua constatação. Diz que o Lula só vai ser preso daqui 14 anos. Agora, por último, está o Merval Pereira e esse é o melhor. O mordomo da direita, colunista de O Globo, apresentador de programas na Globo News, ele além de achar que o Lula vai obter o habeas corpus no STF, o Merval Pereira ainda acha que o Lula tem grande chance de conseguir ser candidato a presidente. E aí, eu tenho que concordar com o Merval Pereira. Eu acho que ele tem razão, eu acho que o ex-presidente Lula tem tudo para conseguir se candidatar a presidente e se isso acontecer, ele vence a eleição com o pé nas costas. Bom, pessoal, a semana termina melhor do que começou, então vamos ficar com essa boa notícia que nós recebemos na última quinta-feira e eu desejo a todos um excelente fim de semana.